Hoje eu vim até caracterizada pra esse tema que é a coisa mais linda. Oiê! Vídeo novo no canal e hoje mais um Festa de Casa. Dessa vez, gente, eu trouxe o tema girassol. Eu particularmente amo girassol, amo o significado dele. Então eu resolvi trazer uma festinha nesse tema que eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar pra fazer uma festa assim também. No meu aniversário do ano passado, eu fiz uma festa com tema girassol. Mais simplesinha, digamos assim. Perto dessa aqui, ela ficou no chinelo, tadinha. E eu lembrei agora que nesse vídeo eu fiz um desafio que era fazer uma festa toda com 100 reais. O resultado ficou bem legal, eu vou deixar no card pra vocês assistirem. Mas no vídeo de hoje eu trouxe algo mais elaborado, mas com aquela ideia de gastando pouco, gente. Porque festa de casa é isso, é fazer uma festa em casa gastando pouco e com resultado incrível. Lembrando que todas as artes e moldes que eu usar nesse vídeo você pode adquirir no nosso site que é festadecasa.com O link vai estar aqui embaixo no box de informação. Comecei decorando o painel com um arco de balões. Usei girassol artificiais pra decorá-lo. Então eu fui colocando em alguns pontos. E fica uma graça, né? Agora usei bambolê. Comecei pintando ele de dourado. E pra decorar eu também usei girassol. Fui colando com cola quente em alguns pontos. Nessa etapa dá pra soltar a criatividade e fazer como preferir. Depois fixei no painel. O que eu fiz foi amarrar com o fitilho o bambolê no painel. E dentro desse bambolê eu coloquei balões com a idade. Imprimi os moldes e uni usando fita. Depois passei para o EVA. O girassol eu fiz duas vezes. Aí foi só montar. Usei os outros moldes pra fazer as flores menores. Aí eu colei no painel com fita adesiva. E olha que lindo que tá esse painel, gente. Eu amei. Se você tá gostando também, já deixa o seu like nesse vídeo. Pra fazer o bolo fake eu usei uma base de isopor. Dá pra fazer de um ou com mais andares. Agora eu usei uma boleira pra me auxiliar ali. Pra não fazer sujeira eu protegi ela com uma sacolinha. E o que vai fazer esse isopor ficar com cara de bolo, minha gente, será a massa corrida. Eu comecei então protegendo as minhas mãos com luva. Aí usando uma espátula eu fui passando a massa pelo isopor. Sem muita regra. A intenção é deixar uma camada bem grossa. Então com os dedos eu fui passando fazendo linhas. A ideia aí é deixar um efeito parecido com o de um bolo normal que tem cobertura de chantilly. Agora é só deixar secar. Depois de 24 horas ele fica bem durinho. E fala sério, fica muito parecido, né? E pra decorar simplesmente eu coloquei gerações ali por cima. Eu só acho que se você não deixou seu like, essa ideia merece, né? Então deixe seu like e se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Cofrinho personalizado? Temos sim! E você pode adquirir em nosso site que tá aparecendo aqui na tela. Comprando esse kit digital você tem 3 itens personalizados com o nome que você quiser. Esse cachepô é um deles. Ele fica perfeito pra colocar docinhos dentro. A pirâmide é um item perfeito pra dar como lembrancinha da festa. Fica super linda! E olha só esses tubetes que lindos! A arte já vem no tamanho certinho. É só imprimir e colar. Essa aí é a caixa bala. Ela é muito fácil de reproduzir e o resultado é muito fofo. Fica lindo na mesa principal. Todos os itens de papelaria que eu tô usando você pode adquirir em nosso site. E se você quer uma festa com o tema girassol já aproveita e compra esse kit que tá com preço promocional. Música 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 A caixa mil que sem dúvida é a minha preferida. Música Música Pra deixar ela ainda mais linda é só montar o laço. Dá pra colocar um enfeitezinho ali no meio e deixar ainda mais charmoso. Fala sério, fica muito linda, né? Música Agora eu usei essas colherzinhas pequenininhas que são pra brigadeiro. Pra decorá-las eu usei girassóis, é claro. Então você corta o talinho ali deixando no tamanho que você quer que seja proporcional à sua colher. E aí é só colar com cola quente. Música Aí dentro do copo você coloca brigadeiro e por cima farelo de bolacha. Fica parecendo um vasinho de girassol muito fofo. Música Música Pra decorar a mesa eu montei um porta-retrato com uma frase inspiradora. E o legal é que depois da festa você pode usar pra decorar a casa. Música Plaquinhas divertidas sempre fazem sucesso nas festas. E também rende boas fotos pra postar aí nas redes sociais. Música Música As latinhas fazem toda a diferença na mesa. E com essas artes fica muito mais fácil personalizar. Música As forminhas de brigadeiro podem ser muito mais fofas. É só imprimir em um papel de gramatura 180, que é aquele mais durinho. Recortar e montar. Fácil assim. Música E esse é o resultado da festa completa. Eu quero muito saber o que vocês acharam. Se você fizer uma festa aí inspirada nessa aqui, me marca lá no Instagram com a hashtag Festa de Casa, que eu vou curtir e comentar a sua foto. Não se esqueça de conhecer o nosso site festadecasa.com Lá tem mais de 50 temas de festa pra te inspirar. Música E aí, o que você achou? Eu quero muito saber. Me conte aqui nos comentários. Se você fizer uma festa aí, me marca. Porque eu quero ver. Eu vou curtir e comentar a sua foto. Deixe sugestões também de próximos temas que você quer ver por aqui. E olha só, o Festa de Casa tem um canal. Tá aqui embaixo no box de informação. Vale a pena dar uma olhada lá, que tem muita inspiração de festa. Se você ama festa assim como eu, vai adorar. Vai lá e se inscreve. Siga no Instagram do Festa de Casa. Me siga no Instagram. Siga na página. Gente, são muitas redes sociais. Vai estar tudo aqui embaixo no box de informação. Se você gosta de festa, vale a pena você tirar um tempinho, dar uma olhada em cada uma. E seguir todas. Beleza? É isso então. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho